oi gente é o empolo emp e o vídeo de hoje é de desenho eu nunca falei de desenho aqui no canal mas desenhar sempre meio que teve no canal porque eu que faço as thumbs, eu que fiz o icon, o banner eu que fiz, eu faço, eu que faço tudo, eu preciso de uma ajuda, eu sou louco, mas sim, eu, eu desenho esse vídeo era pra ser postado há um ano atrás, é, é um ano, dá até pra ver na gravação a data, né, de 2022, não, 2022, dá até pra ver a data de 2023 então, é, eu já não desenho mais dessa forma, mas como eu nunca terminei esse desenho, hoje eu vou terminar ele se você ainda não entendeu, o vídeo é sobre eu refazer um desenho de um ano atrás, só que agora faz dois anos, então são, né, porque são merda, são, são, são bosta, são bosta, mas antes de falar do desenho que eu tô refazendo nesse vídeo que, é, aliás, não faz diferença porque é o, é o mesmo desenho, né, é bom mostrar o primeiro que foi esse aqui da Amit de The House, A Casa da Coruja, que é um desenho gay, e esse desenho ele foi feito em agosto de 2021 então, vai fazer três anos, que, que doideira e, antigamente eu achava esse desenho feio, mas hoje em dia eu acho bem bonitinho, assim na época que eu fiz ele, deve ter sido a época mais inconsistente de todos os meus desenhos porque tem muitos desenhos merdas, de bosta, mas também tem uns que é muito maneiro, que eu acho bem legal que eu até hoje não, não fiz algo parecido, assim, mas a coisa que eu mais gosto nesse desenho são as cores, o que é engraçado, porque acontece também no, do ano seguinte, de 2022 que é isso aí, que, pra mim, são dois desenhos onde, o que mais destaca são as cores é, as cores que realmente deixam esses desenhos bonitos, assim, porque eu acho a line art meio feinha desses desenhos, eu acho bem feio, na real, por isso que eu acho muito importante, você que não goste de pintar é, tentar experimentar um pouco, porque as cores salvam muito os desenhos, às vezes principalmente nesse último, a pintura salvou muito, porque, acho bem bonito essa pintura mas, se você tirar a pintura, o desenho fica um lixo essa porra de cabeção da Amity, mano, vai se fuder muito feio que, de novo, se não fosse as cores, seria uma merda, né seria uma bosta esse desenho, então, pincha pincha não pinta então, o desenho beleza, eu mostrei e falei um pouquinho sobre os de 2021 e 2022 agora, o que resta é o 2023 que vocês estão vendo o processo e, diferente dos outros, eu eu adoro a line art desse desenho até o momento, eu só tenho a line art desse desenho porque, a pintura eu tô fazendo agora mas, na line art, mesmo eu gostando ainda tem coisa que eu mudaria aqui e ali, tá ligado? pra deixar o desenho melhor mas, como ele tá pronto a line art já tá pronta eu não vou mudar, porque é um bagulho de um ano atrás, então, não vou mudar eu vou refazer esse mesmo desenho no final do ano em dezembro é, vai ter o mesmo... mesmo... é, vai ter o mesmo vídeo daqui a um ano daqui a um ano, é então... é, vai ter esse vídeo de todo ano, ok? é... é nóis, beleza? Tipo assim... aí, no final do ano... no final desse ano eu faço outro remake 100% atualizado é ruim de altura a gravação da line art eu fiz usando meu gravador de vídeo mesmo mas, a da pintura eu usei do programa pra ver se... como que era e, se ficar uma merda, foi mal eu... na próxima eu... eu mudo mas, agora eu vou pintar o desenho e mostrar o rosado pra vocês e... e canetas eu realmente gostei muito desse desenho eu fiz algumas coisinhas pra diferenciar e ficaram bem legais eu... amei o rostinho como ficou a minha pintura que, de novo, eu acho que é a melhor parte porque a pintura destaca muito deixa muito... 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 meu Deus, cara, meu Deus como foi complicado pintar isso puta que pariu... eu não lembrava que era tão complicado assim tem várias coisinhas e... cada coisa tem uma cor diferente ai, meu Deus do céu, cara, eu quero me matar eu queria morrer porque tava muito difícil aí eu tive que criar um monte de camada tipo, uma camada pra cada coisinha e... nossa, muito, muito complicado, cara, meu Deus e... pra piorar a minha mesa, ela tá uma merda ela desconecta toda a santa vez sério... é... eu... eu fico ouvindo aquele som de desconectar do USB toda hora turudu... 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 então, eu peço que, por favor, deixe um like compartilha porque... foi um sacrifício, ok? foi... é horrível desenhar eu odeio desenhar eu odeio desenhar e sim eu... não fiz o gato no bastão dela eu tava com preguiça eu tava com preguiça eu tava cansado eu não queria mais fazer eu tava com muita preguiça e no f... e o fundo... eu... eu... eu peguei o fundo de 2021 ou de 2022 aí eu juntei aí eu fiz 2023 né? 2022 mais 2021 é igual 2023 né? na próxima eu faço algo diferente, tá bom? na próxima eu faço tudo certinho ok? ok? beleza? se vocês... né? me der uma mesa mesa boa aí pra mim que eu tô precisando, mano se vocês não... mas ok esses são todos que eu fiz até agora é... é muito legal ver a evolução e... mas tipo agora eu tô em dúvida se... o maior salto de diferença foi de 2021 pra 2022 ou 2022 pra agora é... não sei fala aí o que você acha eu... às vezes fico meio em dúvida disso eu acho legal você fazer isso também é... você sempre refazer um desenho porque você vai ver a evolução eu acho que de um jeito melhor porque... você vai ver essa evolução de qualquer jeito fazendo desenhos aleatórios mas se você fazer o mesmo desenho sempre você sempre vai ver... o mesmo desenho só que diferente é isso não sei se vocês gostaram do vídeo foi um vídeo bem simples ok? mas vai ter mais vídeo de desenho eu gosto muito de desenho eu vou fazer mais sei lá desafios de desenho desenho com meus amigos porque eu acho desenho muito legal eu gosto de desenhar e infelizmente né? porque a porra de um robozinho você escreve lá Bart Simpson on the skateboarding with Santa Claus e ele faz em dois segundos e eu não faço nem em três horas então né? eu tô fudido por isso dá um like comentem compartilhem porque eu vou morrer de fome legal demais e... valeu se quiser me seguir no twitter no instagram é nóis tamo junto valeu falou de fome ambe tornera Tchau, tchau.